Estamos aqui em Barra de la Cruz e o lugar é muito especial, parece uma piscina de onda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau! A gente tá aqui em Barra de la Cruz, primeiro dia de treino, calor, mas tem altas ondinhas, todo mundo na água quebrando, Iago, DVD, Alex, só os Goofy em peso, vamos dominar o pico. Pico é nosso! Estamos aqui na Bahia de Huatuco, no México, fica mais ou menos a 40 minutos do campeonato, então não é uma localização perto. Acabei de chegar aqui no hotel, mas a WSL teve que fazer isso pra pôr a gente numa bolha e proteger a gente do Covid e outras pessoas também. Então em Barra de la Cruz tem um portão que você não entra, a praia tá completamente fechada pros atletas treinar, então não tem ninguém fora do campeonato treinando. A única coisa mesmo é que a gente tem que sair daqui de Huatuco e dirigir 40 minutos. Caraca, que quartão, brother! Caraca! Que isso, essa vista! Chegamos! Cheguei aqui no México no dia primeiro de agosto, vim antes pra treinar, peguei altas ondas, consegui testar todas as pranchas. Recentemente eu mudei de patrocinador de prancha, então foi muito bom. Eu entrei pro time da Rust, e a Rust tem prancha também, então a gente tá desenvolvendo dois modelos diferentes. Um modelo que é pra um beat break, pra uma onda mais fraca, e um modelo pra onda boa. Essa aqui é a minha prancha mágica, as medidas dela é 5'9", 18'3", oitavos, 2'1", quarto. Tem 24,9 de litragem. Essa aqui é a minha favorita, eu peguei altas ondas antes do campeonato com ela, é uma prancha que vem na borda muito bem, e também é arisca pra voar. Então é a prancha que eu mais gostei, tô até guardando ela. Já até escrevi aqui, ó, campeonato, pra eu saber que essa aqui é a boa. E aí Também essa aqui, se tiver um pouco menor, essa prancha aqui é a que eu tô usando, e a prancha tá muito boa. Essa também é a mesma medida, 5'9", 18'3", oitavos, essa é 2'5", 16". E essa é o outro modelo, o modelo de beat break. E, cara, as pranchas estão mágicas, estão muito grosso. Tô gostando muito, o trabalho com o Pedro tá sendo muito fácil, porque a gente se comunica super bem. Fora de ter um logo no bico, né, que depois de 3 anos sem patrocínio, poder fazer parte de uma empresa, de uma família é sem palavras. Cara, a expectativa pro evento é muito boa, né? Eu acho que quando o coração tá feliz, as coisas fluem, é... Tipo, esse lugar não tem como não tá feliz, né? A emoção é tão grande que não cabe no peito. Olha só aqui, ó. É tudo que um surfista sonha. É, mas! É. É, né? Legenda Adriana Zanotto